São Paulo, a primeira tentativa do Aloysio! O juiz apitou, sorri, a bola tá rolando, agora eu vou me divertir O zagueiro é gol, quanto de prima é gol, só Deus sabe o que passei para chegar aqui Mas no final de semana, dia importante para mim Eu não descanso enquanto não botar meus pés na gama Fazer a torcida explodir, porque comigo é show, Aloysio é gol Cuidado, boi bandido, vem aí Fazendo a rede a torcida sadia Lá, 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 Mais um final de semana e a grama espera pra bola rolar O jogo já começou, me dá licença, jogador, eu tô aqui para ganhar e atacar Com a força de um boi bandido, sem violência, relaxa Aqui todo mundo é amigo e eu te digo, jogo com a alma e o coração Gladiador dentro do campo e na vida um campeão Comigo é show, Aloysio é gol, cuidado, vamos juntos, é que é isso aí Desengana a autoestima, fazendo a rede e a torcida sacudindo Porque comigo é show, Aloysio é gol, cuidado, boi bandido, vem aí Fazenda a rede Aloysio é atestima, fechado, tudo bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau